Alô, menino, começando aí mais um Vida Rústica Pra você que não me conhece, sou o Matheus Braga, competidor em tour E esse é o Vida Rústica, o canal que fala sobre a Lívia Campeira e a Vida Bruto Sertanejo Os meninos, tamo aqui hoje Na arena Vou tá mostrando aqui pra vocês A arena, pra quem não conhece E hoje Batei uma cavadeira ali Hoje ela tá precisando de serviço, isso aí falta de serviço Tamo aqui na arena, batendo uma cavadeira Porque o Red Rock, ele tem uma mania Chega muita gente aqui Ele pega, enfia o chifre nos vão dos ferros E fica erguendo os ferros, certo? Por isso que os ferros tem que ser amarrados A gente amarrou os ferros aqui fora já Só que ele tem outra mania Quando ele fica muito ansioso pra ir embora O passo, tipo assim, ele pulou e tal Ele tá lá no fundo do curral E a gente fica aqui conversando de vez em quando, né? Rapaz, você acredita que ele tá lá no fundo do curral Ele tá fechado, ele tenta abrir a porteira Ele enfia o chifre no trinco da porteira Até tentar abrir a porteira E fica balançando a porteira pro trinco abrir Na hora que a porteira bambeia Ele força a porteira ao contrário Eu vou mostrar pra vocês o que ele faz Aqui tá a porteira, ó Tá vendo aqui o morão? O morão tá rachado no meio aqui, ó Explicar pra vocês melhor A porteira tá aqui, né? Fechada Ficou o trinco passado aqui, ó Que ele faz, ó Ele força a porteira Ele fica forçando a porteira até abrir, ó Quando o trinco tomba assim Ele vai enfiando o chifre Aí ele abre Ele abriu Ele não consegue abrir pra lá, né? O lado certo Ele vai forçando ela pra cá, ó Ó, ó o morão Como é que cede, ó Aqui já é a distância dele passar, ó Aí o bicho regaça tudo, mano Isso é louco Acaba com tudo esse bicho Então o que que eu vou tá... Ó Regaçou o morão Ele fez o morão rodar dentro da terra Pra vocês terem uma noção O que que eu vou tá fazendo? Vou pegar uns pau ali E vou colocar aqui assim, ó Certo? Vou enterrar na terra Que aí conforme ele... A porteira estiver fechada Mesmo que ele bate Ela não abre Deixa eu travar isso aqui agora Senão ele fica sem... Sem água Tem um coxo de água ali E aqui Que que aconteceu também? Aqui ele pegou Veio forçando o ferro pra cá, ó Até... Isso aqui arrebentar Essa corda aqui, ó Que tava amarrada aqui Certo? Até arrebentar Então o que eu vou fazer? Vou enxergar esse ferro mais pra lá Vou bater uma cavadeira aqui Certo? E vou amarrar Esse ferro trançado Entre a lasca E esse morão aqui Certo? Aqui ele forçar Não dá futuro Mas eu vou pôr mais um morão aqui Morão não Mais um alasca aqui no meio Mais um alasca aqui no meio Aqui Olha essas coisas aqui Essas plantas começam a surgir agora nas águas O que que acontece? Aqui Eu vou bater outra cavadeira Por causa do mesmo motivo Dali que ele também força essa porteira aqui, ó Só que essa porteira aqui não rachou ainda Então eu vou preservar essa porteira aqui E aqui ele ergueu esse ferro aqui Porque um dia nós largou ele pra cá E o 100% pra cá Certo? 100% pulando desse lado aqui de volta E ele pulando aqui desse lado do lado certo Rapaz Você acredita que um dia ele pegou E encanou de querer ficar junto do 100% A gente tava ali se arrumando Ele pegou e ergueu esse ferro aqui Ele ergueu e passou pra junto do 100% Só pra ficar junto do 100% Aí vocês me falam Os bichos de rodeio eles tem temperamento forte ou não tem, rapaz? Eu acho que tem A gente mexe aqui e a gente vê, rapaz É muito diferente do gado de corte O gado de corte tem uns bichos que é ranheta? Tem Só que o gado de corte, tipo assim Você fecha poucas vezes no curral, entendeu? É diferente Você tá manejando, tipo Por mais que você maneja sempre Você tá acostumando ele no coxo e tal É diferente de mexer Agora o boi de rodeio não Você tá no contato direto, entendeu? Então você pega muito mais malandragem do animal Tem animal que é muito malandro, velho E o Red Rock é um deles Rapaz O Red Rock, pra você ter noção Que segurou ele aqui, ó Nesse curral aqui Porque ele ficou fechado aqui Aqui dentro de uma semana, certo? Pra ele acostumar com o cheiro do local Com a minha voz Acostumar comigo Rapaz Ele empurrava esses ferros aqui, ó Ferro ele tá acostumado a empurrar Eu nunca vi boi que tá acostumado a empurrar ferro Ele acostumou a empurrar ferro E o que segurou ele Foi esses cabos de aço Essas madeiras ali, ó Tem umas madeiras, sabe? Essas tábuas Aqui, ó Essas tábuas Isso aí que segurou Rapaz Ferro eu vou falar pra você Ferro Ele gosta de um ferro, hein, velho Ele vai no ferro E fica esfregando no ferro O bicho é sem vergonha, velho É isso aí, menino Já soquei lá As duas lascas Pra travar a grade Já tem Três travando a grade Pra vocês terem uma ideia Agora eu coloquei mais duas Pra vocês verem como é que ficou, ó Três do lado de lá E duas do lado de cá Já fica mais difícil do bicho mexer Vai passar uma cordinha Embaixo também Fica sossegado Vai mexer no doce Agora eu vou começar a cavar o capio Vou cavar bem aqui Bem aqui Pra ficar aqui, ó Nessa reta Vai dar bom demais Que estrutura, hein, cachorro? Que estrutura, hein? Nossa Tá ficando uma máquina Cê é louco Do jeito que o boi bate Já respeita, filho Cê é doido Tem que ser o brago Cachorro louco Pra pensar nessas coisas mesmo Ah, meu Deus do céu Mudão, velho Sem porteio Meu Deus do céu Os meninos Bom demais Cê tá louco Tô feliz Finalmente tô resolvendo Esse problema Agora bateu Entendeu? Calma 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 Coisa tem que ser feita com calma Entendeu? Planejamento A curta Médio e longo prazo Tudo tem que ser planejado Entendeu? Horários Entendeu? Organiza tua vida, companheiro Cê vai ver como é que fica tudo mais fácil Não adianta Não adianta Cê vai mexer com leite Tem que ter estrutura Vai mexer com rodeio Tem que ter estrutura As coisas Cê tem que Ter uma preparação Cê vai montar Nem boi Cê não prepara teu físico Teu psicológico Não prepara tua fé Cê não vai lá Conversa com Deus Todo dia Então, irmão Se você reza Toda vez que você vai montar Num touro Cê tem que rezar também Pra agradecer Não adianta também Cê só rezar Quando tá dentro da arena Também não Tem que rezar também Quando chega em casa E tal Agradecer ao pai Entendeu? Tá sempre junto de Deus Por mais que sejam os pecadores Não sou perfeito Não somos perfeitos Mas tem que tá Buscando, né? Pelo menos buscando O acerto Entendeu? Cê é louco, cachorro Tá ficando top, hein? Ó Ah, agora o boi vai respeitar Não vai ter jeito, não Aqui também, ó E aí, rapaz Cês Vai segurando Vai segurando Ó E boa, companheiro Desse jeito Agora eu vou Bater cavadeira Aqui, ó Quando a gente fala Do manejo É isso aqui, ó Ó os bois Fala os meninos Fala os meninos É os meninos Ó, vou falar pra vocês O pessoal tá perguntando Por que que eu tô mancando O pessoal percebeu aí Nos vídeos Eu leio todos os comentários Inclusive agradecer Todos os comentários top Positivos Que vocês fazem aí O boizão vai vir aqui, ó Agradecer aí Todos vocês Pelos comentários positivos Que vocês fazem Só comentário positivo Só comentário top Só a galera Que torce por mim mesmo Que torce pelo bem do canal Que torce aqui pela gente Agradecer vocês aí E é o seguinte, menino Eu tô mancando Porque eu fui treinar E aí, não sei se o rapaz Deu a pôr ter errado Não sei O boi mudou o pulo E aí Acabou que Na hora de descer Ele me tacou nos ferros E enroscou A espora no sedém E aí torceu O tornozelo Meu pé tá Gigantesco Eu tô trabalhando Porque eu sou teimoso mesmo Entendeu? Se fosse alguém Que faz corpo mole Tava deitado Com o pé pro alto A verdade é essa Eu não Não entrego não Tem que trabalhar Tem que trabalhar E pronto, acabou É isso Na hora que o médico Falar assim Não, você vai ter que recuperar Aí eu pego e paro Me recupero Mas mesmo assim A gente caça um jeito De trabalhar também Entendeu? Que não pode ficar Sem trabalhar não É, esmílio Terminando de socar Aqui a última lasca Vocês vê? Aqui pro boi Não forçar pra cá Amarrei aqui de novo Vou amarrar Aqui no morão, né? E aqui embaixo No morão também Pra dar uma força a mais Aqui coloquei mais uma lasca Pro boi não forçar pra cá Lá vocês viram Aqui, ó Esses dois pau Lá o fundo vocês já viram E é isso aí Vou mostrar um ferro ali Que quebrou ali pra vocês O ferro tá quebrado Tem que trocar o ferro Mas não vou fazer isso hoje não Na verdade tem que até Conseguir um dinheiro Pra fazer esse serviço Porque aí depende É serviço de serralheria Entendeu? Não depende de mim Que depende de mim Eu resolvo aqui Sem gastar nada Agora quando Tem que Pôr serralheria no meio Aí é dinheiro, hein companheiro Aí eu tô ferrado Por exemplo Essa porteira aqui Eu vou Fazer um bate-cara Com ela O boi não Não colocar a cara Pra frente do breto Sabe? Vocês vão gostar do serviço Mas é Papo de futuro Isso aí tem que conquistar Um dinheiro e fazer Sabe? Esse serviço Agora eu vou mostrar pra vocês O que que aconteceu aqui, ó Na cedenheira Olha o ferro da cedenheira Não sei se foi Chifrada do boi Bundada do boi O que que aconteceu aqui? Só sei que quebrou o cano E agora tem que trocar O cano inteiro, companheiro Tem que cortar aqui, ó Na ponta aqui Cortar aqui nessa solda Cortar lá na outra solda E pôr outro cano novinho Aí no lugar Pintar a peça de novo O pessoal vai perguntar aqui As ferragens Quem que fez a arena pra mim O pessoal que fez a arena E que tá com a gente Desde o começo do canal Desde o primeiro breto Primeiro breto Que eu paguei mil reais Um breto pra garrote Rapaz, desde eles Desde daquela época Tô junto deles E o Indião A Jose São meus amigos De vir em casa De eu ir na casa deles Comer churrasco Então são pessoas Extremamente boas Vocês podem entrar em contato Vários momentos de alegria Vários momentos de alegria Então tem que cuidar Quantas e quantas vezes Os ordãs já não trouxeram boi aqui Os tropeiros também O branco da Cosmorama Trouxe boi aqui O chupetão Trouxe boi aqui Rapaz Os meninos Trazem garrote aqui Direto pra testar A única coisa que eu tenho que fazer É trocar essa areia Colocar uma areia nova Que já tá nascendo mato Já Por causa da época da chuva Nasce mesmo Mas é Ter uma arena dessa aqui É gratificante E só proporciona Vários momentos de alegria É que eu não quis fazer Um bolão aqui ainda Mas eu tô com pretensão Tô fazendo as contas Certinho Planejamento Que eu sou um cara sistemático Com dinheiro Sabe Essas coisas eu não gosto De fazer nas coxas não Eu gosto de fazer as coisas Sabe Padrãozinho Bem padronizado Pra não sair Cagada Beleza Tamo juntos meninos Vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado A todo mundo que vem Inscrevendo o canal Acompanhando os vídeos Obrigado pelos comentários Top Demais Se inscreva Fica todo mundo com Deus Terminar o vídeo aqui E tchau mesmo